Eu aposto que você consegue dobrar as visualizações do seu canal no YouTube fazendo estas coisas que eu vou te mostrar agora. Coisas bem objetivas e simples, mas que você não pode deixar passar. Existem algumas estratégias que fidelizam o nosso público e aumentam as chances daquelas pessoas que já assistiram os nossos vídeos voltarem para assistir outros vídeos do nosso canal. Essa é a coisa que pode te ajudar a dobrar as suas visualizações bem mais rápido. E eu sei que você está trabalhando para conseguir as suas 4 mil horas e ativar a monetização do seu canal no YouTube. Essas técnicas, essas estratégias que eu vou te mostrar aqui vão te ajudar a acumular as 4 mil horas e ao mesmo tempo ganhar inscritos porque as pessoas só se inscrevem no nosso canal depois de assistirem dois ou mais vídeos. E se você está muito preocupado em conseguir as 4 mil horas já vou deixar aqui a sugestão de um outro vídeo do meu canal. O link está no card e também no primeiro comentário fixado logo aqui embaixo. E é justamente essa a primeira estratégia que eu quero te mostrar. Fixar comentários. E se você quer ganhar visualizações o comentário que tem que ser fixado em todos os seus vídeos deve levar as pessoas a assistirem outros vídeos. Recomendar as pessoas a assistirem outros vídeos do seu canal. Exatamente como eu vou te mostrar aqui direto no aplicativo do YouTube no seu celular. você vai abrir aí qualquer vídeo do seu canal você pode clicar na área de comentários e você pode deixar comentários nos seus próprios vídeos. Você vai selecionar ali a área de comentários e vai salvar ali um comentário vai colocar na área de comentários qualquer coisa relacionada citando outro vídeo do seu canal. Exatamente como eu fiz aí. Eu já colei, eu já salvei aqui no colar do meu celular um título de um vídeo e um link para esse vídeo. E isso vai ser fixado. Eu vou deixar esse comentário e depois de enviar o seu comentário clica naqueles três pontinhos no canto fixar no topo e confirma essa informação. E já que nós estamos nessa tela outra estratégia extremamente inteligente é responder todos os comentários que você receber em seu canal citando e recomendando outros vídeos. Quando você ganha qualquer tipo de comentário dentro do seu canal independente do que a pessoa estiver falando faça a sugestão para que ela assista outro vídeo. Isso porque a pessoa vai ser notificada de que ela recebeu uma resposta. Eu sei, o seu canal está recebendo poucos comentários mas qualquer comentário que você receber responda dizendo muito obrigado qualquer coisa que a pessoa tenha falado e diga para ela assista também esse outro vídeo aqui que eu estou te recomendando. Isso é bem simples. Você vai clicar para responder a pessoa vai colar ali a sua resposta e adicionar um link para um vídeo. Agora é claro que de tudo isso que eu estou falando para você é extremamente importante que você esteja inscrito aqui no canal. Você quer dominar o YouTube e ganhar mais visualizações? Já clica no botão de inscrever-se que eu vou te ajudar nessa tarefa. Você é uma pessoa inteligente e já entendeu qual é a estratégia por trás disso. Se você já ganhou a visualização daquela pessoa levá-la a assistir outro vídeo tem que ser a sua principal meta. Se a pessoa rolar para a área de comentários ela vai encontrar o primeiro comentário fixado recomendando outro vídeo. Se ela deixar um comentário você vai responder dizendo para ela assista outro vídeo. E assim quando ela voltar para ver a sua resposta ela vai clicar para assistir outro vídeo do seu canal. Agora outra coisa extremamente poderosa que a gente tem que usar em todos os vídeos do nosso canal é adicionar esse vídeo a alguma playlist e criar playlists que dão a sugestão para as pessoas assistirem os nossos vídeos em sequência. As playlists do YouTube facilitam muito a nossa vida e outra coisa bem interessante se você cria playlists para os seus vídeos você pode recomendar as pessoas a assistirem playlists. Assim você pode fixar no primeiro comentário fixado e até responder os comentários das pessoas sugerindo para elas uma playlist. Assim se ela se interessar pelo tema ela vai assistir vários vídeos em sequência exatamente como essa playlist que eu fiz. A grande maioria do meu público quer ganhar visualizações para somar 4 mil horas e ativar a monetização. O que eu fiz? Selecionei aqui os meus melhores vídeos sobre esse tema e sempre que alguém me pergunta sobre 4 mil horas sobre monetização eu respondo essas pessoas e sugiro exatamente essa playlist. E o melhor é que se a pessoa clicar para assistir qualquer um dos vídeos da sua playlist a continuação é automática. Logo embaixo aí do vídeo vão aparecer quais são os vídeos em sequência. Assim a pessoa não para de assistir os seus vídeos. Daqui a gente salta para outra estratégia que é um recurso que o YouTube liberou para todo mundo. A aba comunidade. Todo mundo que tem canal no YouTube sonhava em ter a aba comunidade. Antes ela estava restrita para canais que tinham 10 mil inscritos ou mais. Era muito difícil ter esse recurso. Mas agora ele foi liberado para todo mundo. E você pode usar tudo que tem lá para ganhar mais visualizações em outros vídeos. Porque é possível linkar os seus vídeos diretamente ou indiretamente. E assim somar estratégias. Dá só uma olhada. Eu vou te mostrar na tela do computador. mas você consegue fazer exatamente a mesma coisa no seu celular também. Veja que essa postagem minha aqui na aba comunidade foi uma enquete. Eu criei uma enquete. Coloquei para as pessoas uma pergunta algumas opções de resposta e na linha de baixo da pergunta eu já linkei um outro vídeo para o meu canal. Assim as pessoas deixam a opinião delas sobre qualquer tema que seja e eu já indico um vídeo relacionado a esse tópico. E do mesmo jeito você também pode fixar um comentário na aba comunidade dentro da postagem que você colocar e responder as pessoas com outros links para outros vídeos. E se você tiver espectadores bastante ativos eles não só respondem a enquete como deixam comentários também. E quando eles deixarem comentários é aí que você vai agir porque esse público é o mais ativo do seu canal. Essas pessoas têm uma tendência maior a assistir e clicar nos links que você recomendar. Assim, responda a essas pessoas também recomendando outros vídeos. Melhor ainda se você recomendar uma playlist completa essa estratégia que a gente já traçou aqui e você entende como ela funciona. Agora isso também vale para você recomendar diretamente um vídeo. Você não precisa fazer uma enquete. Você pode só escrever um texto e recomendar um vídeo para as pessoas. Isso o sistema do YouTube também vai mostrar a capa e o título daquele vídeo que está sendo recomendado. Só que isso gera menos interação. Veja que essa minha postagem aqui teve poucos likes e também teve apenas um comentário. As pessoas até clicam e vão assistir o vídeo. Esse é o objetivo. Mas quando você faz uma enquete você vai ver que tem mais interações mais likes por causa das respostas também e mais comentários. Agora cabe a você testar o que vai funcionar com o seu público. Dá para fazer uma série de postagens na aba comunidade incluindo imagem, carrossel de imagem. Dá para fazer enquete com imagens. Não precisa ser só texto. E também você pode publicar texto puro recomendando links diretos para outros vídeos do seu canal. Isso vai depender da sua capacidade criativa também. É extremamente importante fazer o máximo de testes. Não é essencial ter frequência e regularidade nas postagens da aba comunidade. Mas tente alternar elas também com os dias que você não publica vídeos dentro do seu canal. Um erro que eu vejo muitos youtubers cometerem é não usar todos os recursos que estão disponíveis. O YouTube criou uma série de mecanismos e recursos que vão te ajudar a ganhar mais visualizações. E você tem que usar esses recursos em todos os seus vídeos. Inclusive, algumas das estratégias que eu estou te mostrando aqui precisam ser somadas à sua estratégia de roteiro. Na hora que você vai criar e pensar algum conteúdo, você também precisa montar estratégias que levam as pessoas a assistirem outros vídeos do seu canal. Você me viu aplicar essa estratégia logo no início. É o que eu vou te mostrar agora. Você tem que dizer para as pessoas que existem outros vídeos relacionados ao vídeo que ela está assistindo. Eu fiz isso logo no início do meu vídeo e eu sei o que você vai falar. Se eu recomendar para as pessoas assistirem outro vídeo do meu canal, ela vai sair desse meu vídeo e eu vou ter uma retenção mais baixa. Isso vai prejudicar o meu canal. Calma. Não. Não vai prejudicar o seu canal se você levar as pessoas a assistirem outros vídeos. O ponto aqui é fazer chamada para a ação conectando o assunto desse vídeo, do vídeo que a pessoa está assistindo, com o próximo vídeo que você vai recomendar para elas. E usar os recursos que estão disponíveis. Card, exatamente como esse card que eu estou te mostrando aqui no topo e também no primeiro comentário fixado ou na área de descrição. Esses recursos estão disponíveis. Eu somaria aqui a tela final. Na tela final, você vai recomendar vídeos do seu canal para aquele público extremamente fidelizado. Poucas pessoas vão até os últimos segundos dos nossos vídeos. Já que você pode adicionar elementos de tela nos últimos 20 segundos, você está impactando aquelas pessoas que já estão extremamente fidelizadas. Quem chega até o final do seu vídeo está extremamente fidelizado. Então você recomenda mais vídeos e mais conteúdo para elas assistirem. Só que você também tem que fazer isso ao longo do vídeo, porque uma parte das pessoas vai abandonar o seu vídeo antes da metade. A grande maioria das pessoas abandona os nossos vídeos antes da metade. A gente quer maior retenção. Agora, pensa comigo. Quando você recomenda um card, um link no primeiro comentário fixado na descrição do seu vídeo a qualquer momento, independente se foi no início, na metade, no final, desde que tenha uma conexão com o assunto, você não está perdendo esse espectador. Você não está perdendo a retenção dessas pessoas. Você está levando elas a assistirem outro vídeo do seu canal. Pior seria se as pessoas olhassem a barra lateral dos seus vídeos ou então rolassem a tela se elas estão no celular e fossem clicar para assistir outro vídeo de outro canal. Aí sim isso vai te prejudicar. O que você não pode fazer é que as pessoas tomem a decisão de sair do seu canal. Por isso, é extremamente importante colocar no seu roteiro que você vai fazer uma chamada para ação conectando o vídeo do momento com mais outro vídeo do seu canal e dizer para as pessoas onde elas vão encontrar outro vídeo do seu canal. No card, na tela final, na descrição, no primeiro comentário fixado. Não importa o que você quer é que essa pessoa não saia do seu canal. Por isso, as chamadas para ação são extremamente importantes e elas fazem parte do nosso planejamento da construção de roteiro dos nossos vídeos. Agora eu vou te falar uma coisa que pode parecer absurda. Faça mais do mesmo. Repita sistematicamente as técnicas e as estratégias que funcionarem dentro do seu canal. Repita os formatos de capa, os formatos e estilos de título, os formatos e estilos de edição e roteirização dos seus vídeos. Pense sempre que se algo funcionou, se algo está funcionando dentro do seu canal para aumentar a sua retenção, para te ajudar a ganhar mais inscritos, se algum vídeo seu está gerando mais visualizações a partir de resultados de pesquisa, de vídeo sugerido, ouvindo de fontes externas, se deixar comentário, responder comentário, qualquer técnica que esteja funcionando, repita essa técnica à exaustão. Especialmente invista naqueles temas, naqueles tópicos do seu nicho que funcionaram muito bem. Não estou falando para você gravar sempre o mesmo vídeo, não. É gravar tópicos e assuntos que funcionaram e impactaram muito o seu público. Eu insisto na ideia de que não adianta você ser nichado, você tem que ser monotemático, especialmente se você começou o seu canal agora, se você não gravou nem 100 vídeos ainda para o seu canal no YouTube, seu canal tem menos de um ano, menos de dois anos, poucos vídeos foram publicados. Você tem que focar naqueles tópicos, naqueles assuntos que funcionaram muito bem. Aqueles que te geraram mais visualizações, mais inscritos, mais comentários, mais likes, aqueles que tiveram uma taxa de clique mais alta porque a capa e o título funcionaram muito bem, você vai repetir aquele estilo de capa e de título. Aqueles vídeos que tiveram uma retenção muito boa acima da média, você vai dar uma olhada no que você fez no roteiro, na edição, na construção do conteúdo que impactou mais as pessoas. E eu vou te lançar aqui um desafio bem simples de ser executado. Persista nisso por 30 dias, especialmente mantendo a sua frequência e a sua regularidade. Não pode falhar com o seu canal por pelo menos 30 dias consecutivos. Publicar vídeo todos os dias, Marcos, por 30 dias? Não, não é isso que eu estou dizendo para você fazer. É, qual é a frequência e a regularidade que você estabeleceu para o seu canal? dois vídeos por semana? Pare de falhar com o seu canal por pelo menos 30 dias seguidos. Isso significa que se você publica dois vídeos por semana dentro do seu canal, então você vai publicar oito vídeos em 30 dias. Se você vai publicar vídeos, shorts, vai fazer lives, publicar na aba comunidade, tudo isso você vai definir qual vai ser a sua frequência e a sua regularidade e não vai falhar com o seu canal por 30 dias seguidos aplicando todas essas técnicas e estratégias que eu te mostrei aqui. E eu te desafio, eu acredito e tenho certeza que você consegue dobrar as suas visualizações nesse curto período de tempo. É um prazo muito curto para você conseguir atingir os seus objetivos, ganhar mais inscritos e mais horas visualizadas para ativar a monetização do seu canal. E eu sei que você está com dificuldade nessas duas tarefas, por isso eu vou deixar aqui para você escolher sua prioridade é ganhar inscritos ou a sua prioridade é ganhar as 4 mil horas para ativar a monetização. O que você precisa? Vai lá, assiste, eu tenho certeza que você já está inscrito aqui no canal. Eu espero você. Até a próxima.